Atenção, esta chamada poderá ser gravada. Quando atentes o telefone, cuidado, pode ser um telefonema do Newton. Café da manhã. Então, o que se passa? Tenho lá um problema nas Windows. Liguei para os senhores das Windows e não me resolvem o problema. Boa tarde, me vim no Answer Descobre, Michael Salsky. Com o que eu tenho de poder estar a falar? Boa tarde, peço desculpa o incomodão. O meu nome é Cássio. Isto não está a funcionar. Como pode ser, senhora Cássio? Então, isto não funciona aqui. Esta coisa não funciona. Precisa ser um pouco mais específico para eu poder assolviá-lo. Com certeza. Pronto, isto funciona sempre. Eu acordo de manhã e abriste e isto está sempre a dar. E hoje não dava. Não sei, encravou para aqui e não dá. Senhora Cássio, tenho que me indicar exatamente o que é que está a acontecer. Porque eu não estou a visualizar com o computador. Portanto, encrava. E isto costuma dar sempre. Costuma abrir bem. Aqui esta coisa das janelas, não dá. Não dá. Surge alguma mensagem de erro? Não, é as janelas. As janelas não funcionam. É que nem abre a pessoa. Tenta nem abre mesmo. Que janelas, senhora Cássio? Como me indica, é preciso ser mais específico para eu poder ajudar. As janelas que eu tenho, então. Que isto sempre deu. Eu acordo de manhã e isto dá. Está a ver? Hoje. Encarvou. Senhora Cássio, as janelas têm algum programa em específico? Então, as janelas têm... Eu faço sempre isto. Isto costuma abrir sempre. Todos os programas têm janelas. As pastas são janelas. Qual é a situação exata? Mas está-me a perguntar que janelas é que não abrem isso? Com certeza. Eu preciso saber essas informações para tentar descobrir qual é a situação. Então, as que não estão a abrir são aqui as do quarto? Alguma pasta em específico, de algum programa em específico, de todos os programas? As da Marquise abriram-me já em parradas. As do quarto não andam mesmo. Qual é que é o sistema operativo que a senhora tem instalado no seu computador? Então... Eu tenho... Vidro duplo? Estas são todas vidro duplo. As da Marquise e as do quarto. Cachilleria em alumínio. Senhora Cássio, essa situação que o senhor me está a escrever é relativamente ao seu computador? Não. Qual computador? É das janelas do quarto e da Marquise. Senhora Cássio, essa situação não está relacionada com o Microsoft Windows. Eu não tenho como auxiliar relativamente às janelas do seu quarto e da sua Marquise. Mas os senhores é que instalaram isto? Não, normalmente nós não instalámos qualquer tipo de plural. Não foram os senhores que instalaram aqui as janelas? Não, infelizmente não, senhora Cássio. Mas o meu neto disse para ligar para os senhores aqui dos Windows que eram vocês. Exatamente, senhora Cássio. Relativamente às janelas do seu quarto e da sua Marquise não tem como auxiliar. Há alguma outra questão que eu nunca posso ajudar relativamente ao seu Microsoft Windows? Não, não. Pronto, era só isto. Então, desculpe. De facto, não será connosco, senhora Cássio. Vejo um ótimo dia neste ano de semana. Obrigado. Um bom dia. Um bom dia para vocês. O clássico da janela do Windows que não está aberto. Então, querido. E desculpe, o som não estava muito bom porque lá está porque a janela está aberta. Exatamente. Cefé da manhã. Cefé da manhã. Go! É isso.